Olá, esse é a África dos Animais. Tu vais-te divertir, a vê-los, a brincar, a jogar e a ajudar. Ok. Onde está? Ah, está aqui. Ok. Hoje é Páscoa. E eu gosto muito. Mas da Páscoa crescem galinhas. É quanto não. Oh, mas eu pensava que eu cresci um galinho. O bebê, a tarda-rua está ao contrário, bebê. Oh, não diga-se isso. Ah, agora sim. Assim, está bem. Quer a parte mais? Está bem, está bem, continua. Ok. O que se passa aqui é só que a tartaruga pensa que na Páscoa crescem galinhas. Também crescem mais toques. Também crescem coelhos. Oi, joão. Oi, eu não me lembro. Eu também. Oi, e essa? Pronto. Eu estou em todinho. Olá, eu estou a procurar uma tartaruga. O que sou eu? Vem. Sou um elefante e gosto de atirar a água, devolver e atirar a água. Sou um elefante e gosto de beber, atirar e atirar a água. Vá, vá-me repetir. Tu vai-me repetir. Tô, tô. Papagaio. Deixa-me encontrar esse. Ah, esse. O que se passa aqui é? É ele, é ele. Ai, ai. Ai, já vem embora. Eu vou de carinha. A obra que sou do Pai Natal, é hoje é Natal, é hoje é Natal, é hoje é Natal, é hoje é Natal e sou eu, eu. Natal, é hoje é 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 Natal e sou eu, 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 Natal e sou eu Eu gosto da pampa! Ai, agora não me leu! Eu gosto da pampa, estou lá! Agora me deixo de meter as minhas na cabeça! Eu vou dizer isso! Eu vou dizer isso! Eu era um ladinho de nível 26 com anel de invisibilidade... Já acabou! Tudo bem! Muito bem! Olha, mas antes de tudo... Bebê, anda cá! Antes de tudo, eu queria fazer uma entrevista. Oh, Bebê, eu queria perguntar... Como é que é possível a verem tubarões fora d'água? Explica-me lá! Quando eles estão presos, são de fora d'água! Hum... Não parece que isso seja verdade. Sim, quando eles estão presos do marido para cozinhar, eles têm que apanhar o marido... Ah, mas é que este aqui estava vivo e estava a falar. Como é que explicas isso? Hum... É muito difícil! Muito difícil! Muito difícil de explicar? Ah... Era um brilho! Tá bem! E outra coisa! Eu também vi um coelho a falar com uma tartaruga! Sim! Isso pode explicar! Que... A tartaruga pensava que ainda não tinha visto nenhuma... Fica paradinho! Que ainda não tinha visto nenhuma Páscoa! Hum... Ok! Sim! Então pensava que da Páscoa havia galinhas! Mas também havia! Mas só que havia coelhos! Ah... Mas e porquê que há coelhos na Páscoa e não há galinhas? Então? Há galinhas também há! Mas só que... Mas porquê que a Páscoa é mais conhecida pelos coelhos? Porque da Páscoa são os coelhos que fazem de conta que estão a dar ovos! Porque nós compramos ovos de feitio para fazer de conta que eles dão ovos! Mas olha... Mas toda a gente sabe... E fazemos jogos dos coelhos! Sim! Mas toda a gente sabe que são as galinhas que põem ovos! Então porquê que são os coelhos que vão dar os ovos? Hum... Porque da Páscoa é uma altura onde os coelhos estão a passear e nós a fazer a Páscoa que a Páscoa é a fazer de conta que os coelhos estão a andar ovos! Hum... Essa explicação foi um bocado estranha, Babé! É! É difícil, não é? É difícil! Muito bem! Parabéns! Muito bom o teatro! Como é que vai aprender o teatro? Hum? A primeira coisa... A primeira coisa...